E aí dona preguiça Hoje vamos ter uma história boa ou ruim Ah pregui, vai ser meio bosta, mas Tá aqui Antes de começar o vídeo Vou falar que é uma zoeira, tá? É tudo uma zoeira Vou inventar aqui um título Não vá pensando que é sério o vídeo, tá? Porque é tudo zoeira, tá? Vou começar aqui Dona preguiça Eu estava indo daqui de casa Quando de repente apareceu uma coisa estranha O que você viu pregui? Comecei a ver um negócio bem branco Branco, branco, parece ser uma puluva Nossa preguiça Você viu a... Pororororororara Pororororororara Pororororororororara O que é preguiça? Perorororororara 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 Mas o que é isso? Perororororororara é uma coisa que fica direto no chão Mas por que você foi ver ela? Eu não estava vendo porcaria nenhuma, dona preguiça Essa porcaria que apareceu do nada na minha frente Cuidado que você não vai tocar nisso Porque se tu tocar nisso Tu começa a ficar igual algodão É mesmo? Ainda bem que eu não toquei nisso Vou contar pra você a história Certa vez Estar passando camponês Procurando algodão Quando de repente Pororororororororororor Apareceu na frente dele E depois, o que aconteceu? Por um rarão, apareceu na frente dele, de repente deu um susto, o cara caiu no chão, se trouxe sua mão em algodão, caramba! Os amigos dele estavam próximos, porém, chegaram tarde e também viraram algodão. Pelo amor, dona preguiça, todo mundo? Sim, prequinho, inclusive seu tataravô também foi ver o que está acontecendo e apurou a arurarana e acabou pegando ele também. Até meu bisavô, dona preguiça, como que foi isso? Seguinte, prequinho, ele estava andando de bicicleta. Oxi, mãe, nem existe bicicleta aqui? Digo, na cabeça dele. Ah, sim. Quando, de repente, o parura... Estou até esquecendo o nome dessa porcaria. Apareceu do nada e fez ele tropeçar. Mas meu bisavô tropeçou como? Ele tropeçou pulando nas árvores. Nossa, quem tropeça? Nossa, e depois o que aconteceu? O que aconteceu, dona preguiça? Estou preocupado, o que aconteceu? Seu avô ficou bem, prequinho, mas o cabelo dele virou algodão. Caramba! Todo mundo? Acho que essa é só história, né? Chegou no teu bisavô, prequinho? Acabou. Coitado do seu bisavô. Tadinho dele, dona preguiça. Tem uma coisa que eu vou falar pra você, dona preguiça. Qual que é a boa história? O que foi, preguiça? Por que só eu que não sou estranho nessa porcaria? O resto é tudo estranho nesse desenho. Isso aí você tem que perguntar pro criador da história. Que é o TNT Destridor, da história. Eu vou saber, mano. Eu não criei a história, não. Quem criou a história, eu não sei, não. Por que que é estranho? Tá doente? Eu não criei a história nenhuma, não. Eu não sou criador de Catalendas, não. Quem criou o Catalendas foi um brasileiro, mas não fui eu. Ah, então não foi você. Não. Eu acho que não. Você é doente, hein? Doente você fica acusando. Esse aqui é uma homenagem ao criador do Catalendas, tá? Os criadores do Catalendas, tá? O vídeo é uma homenagem. Não vai pensar que esse vídeo é episódio de verdade, tá? Uma zoeira. Não vai pensar que é de verdade. Se pensar que é de verdade, nossa. Só pra homenagear ele aqui. O vídeo de zoeira aqui é só pra homenagear eles. Tudo, tá? E não, não, não tem nada a ver com a Catalendas. Essa aqui é só uma fã-dub. Só, só zoeira, só. Só episódios de zoeira. Entendeu, né? Sim. Entendi. Vai embora aqui. Tá bom, então. Vou embora. Falou. Meu Deus.